E aí pessoal, quarto episódio da sériezinha aqui de Slime Rush, então vamos lá, vocês podem ver que no último episódio eu fiz expansão aqui Tem, caralho, não sei como eles conseguem sair daqui, mano Ó os loucão, tá vendo? Aquela hora eles ficam virando pra cá, porque eles queriam fazer fusão Agora que tem um monte de galinha aqui, eles viram pra cá, ó Tá vendo aqui os filhotinhos já tá aqui, pá, essa parte aqui é a plantação deles, cenourinhos, vegetais que eu coloquei pros azul Então eu vou lá pegar mais alguns gatinhos e mais alguns azul Depois eu vou fazer o update aqui, vamos lá pra ver Aqui galera, que foi pra vocês na missão, ó Onze cenoura, nove manga e três rabadetes Acho que é rabadetes isso aí, né, parece rabadete, então vamos lá Vamos andar aqui Esses gatos aqui, eu não sei como eles estão virando, esses Slime estão virando gato Não sei como mesmo Até os negocinhos, os cocos deles, os cristal estão virando, ficando azul ali Nem tem nenhum bicho azul ali Corre, corre com o seu pé, corre com o seu pé Ih, aqui ó, aqui galera, vocês não viram ainda, ó Na verdade vocês viram aquela hora Mas olha o que que ele faz, ó Ele pula, infecta e mata todo mundo que tá em volta Caraca, olha isso Ele duplica ainda, mano Até que ele meio caiu meio errado lá, mas deixa eu dar uma fuga aqui Deixa eu pegar uma manga Ele tá pequeno ainda Vem cá galinha Ele come galinha também, come tudo que tiver aqui Deixa eu sair daqui, mano, eu não vou ficar aqui não Vamos ver se eu consigo pegar mais alguns gatinhos Já que os zagueiros tudo morrem, não é mesmo? Bora Aqui, e cadê as galinhas? Estão no barulho de pintinho Mas cadê? Aqui Vem cá gatinho Aí, valeu Deve ter pegado mais uns vegetais pra colocar, né? Vou jogar nele aqui Se eu tô tão coração da minha reta Pra cá também tem caminho, galera Aqui tem Morango e o morango estragado Lá, ali naquela parte ali tem uma porta Aquela porta que é o outro lado Daqui Só que eu não vou lá agora Porque eu não tenho nível e nem tenho a chave Eu teria que destruir esses dois slimes Deixa eu pegar mais os morangos aqui Vamos ver se mais algum Se algum dos meus Do meu rancho lá Come morango Deixa eu ir pra cá Nada, bora Se desveste um sistema de mineração Ia ser muito top nesse joguinho, tá ligado? Apertava o dois Aí ia pegar uma picareta Sei lá, alguma coisa assim Como eu já tinha falado vocês antes Esse aqui é o nível um do jogo, né? E depois de um tempo Aquela mancha negra gigante Ela some Ela meio que desaparece O maldito lá Ó, daqui dá pra cortar caminho Cai aqui e vai pra lá direto Deixa eu ver Ah, acho que eu consegui lá, galera Vamos ver se com esses oito aqui ele explode Deixa eu descer aqui Caraca, mano Ó, tá grandão, tremendo Mas não explode E aqui nem cresceu ainda Aí passou o carro dos óvulos Vem cá Será que essas cinco cenouras vai dar certo? Deixa eu quebrar isso aqui Comer o galinho Tá vendo? Esse aqui é um caminho que dá pra fazer Mas dá pra entrar pelos dois lados Vamos ver se eu consigo Caraca, legal, tem seis aqui Aê Aê Olha que vacil Morreu E a chave Peguei a chave, galera Vem cá Tem mais uma caixa aqui ainda Esse aqui são outro slime também Esse brilhante aqui Só que ele só vem de noite e de dia desaparece Então eu meio que evito pegar eles Porque não adianta nada Você pegar um negócio por uma hora E depois já subir Vamos voltar lá pra base Vou dar essas galinhas ali E ver se as outras lá já cresceram, né? Mais dois E mais um do azul A falta de cada hora que você vai pegando mais Você vai ter que pegar mais alimento ainda E como que esses negócios demoram um pouco pra crescer Aí fica mais tenso Precisa fazer a potência do morango, né? Eu nem sei como que é a potência do morango aqui Vamos ver Não sei se come o morango Come nada Uns quatro Uns quatro galinhas só Vou alimentar eles muito não Vamos ver Deixa eu pegar tudo aqui Vou vender ali E deixar de dia Porque Consegui Nesse Quando você puxa eles Alguns saem voando Toda hora acontece isso Vamos ver Deixa eu desligar aqui Um e Vou pegar só umas três galinhas por vez E aqui Agora vou abrir a nova parte do mapa, galera Olha o tanto que tem aqui Mano, manga e tudo mais Mas não Cenoura doidada Mas como eu acabei de alimentar eles Eu vou pegar umas galinhas Eu vou pegar umas galinhas Que viadão Comi uma galinha Galinha aí sempre é bom Eu tenho que fazer o outro explodir também Não vou pegar do azul, não Deixa ele se transformar E eu vou aqui em cima Porque aqui em cima eu sei que tem galinha Tem hora que você tenta sugar ele Só que você manda os bichos mais longe ainda Cadê? Deixa eu dar uma olhada Ali Vamos lá Pegar os novos slime Aqui uma parte Poderia ter alguma coisa boa Isso precisa ser minério Tá ligado? Evitei ele de comer a galinha Evitei ele de comer a galinha de novo Vamos lá Acho que é com nove Eu só Tem dois tipos de slime Que eu quero Aqui aparece um monstrinho também Agora não tá aparecendo Não sei porquê Eu quero o de fogo e o de mel Que tem lá Não sei se eu vou ter espaço Pra colocar ele em algum lugar Mas vamos que vamos Must blanket Vamos lá Deixa eu ficar com speed, né? Vai que tem que sair correndo Olha o tanto de gatinho que tem aqui Esse aqui também é outro novo Daquele ali Aqui você tem mais slime Eu não posso voar Então não tem como pegar Ah, esse aqui é Esse aqui é outro tipo de galinha Galinha da preta Vamos sair daqui Achei só um ali Corre, corre, corre Isso aqui eu tenho que ter controle Porque esse negócio explode na minha cara Vamos pegar aqui Antes que eles se transformem Não, não, não Merda Olha que eu puxei Ele explodiu Isso aqui eles explode Galinha, mas volta ao normal Vai tão ruim assim Deixa eu subir aqui Pra ver o que tem aqui Aqui tem um novo tipo de fruta também Eu não posso ficar muito tempo aqui Porque esses daqui Ele vai acabar comendo Daquele negócio ali E vai virar um Um slime preto Então vamos embora Esse aqui ataca Você pode ver pelo jeito Que ele já ataca já Mais um de mel Mais um de mel aqui Vem aqui, cara Ae Deixa eu explodir isso aqui Caraca, olha eu explodi Onde eu vim parar Vamos ver Caraca Eu não lembro Não lembro de ter visto Algum do azul aqui Deixa eu pegar esse aqui Vamos dar suave Eu tenho que fazer Uma base Pra colocar isso de água Ih, eu não sei se eu tenho dinheiro Achei que é 450 Opa, peraí Tem aqui Ó, tem outro de água ali Caraca Caraca, deu a primeira vez Que eu vim aqui Não tinha achado Tanto assim De De mel E do azul Eles morrem Dá uma falecida Depois eu já volto Normal já Esses de lava Aqui também É carne Galera Eles comem carne Ih, tá cheio? Ah não, tem mais um do meu Vou pegar Esses do azul aqui Opa, peraí Tem um embaixo da ponte Esse do azul aqui É um pouco difícil de achar Talvez aqui eu dei sorte De achar três Eu sempre achava um Em cada viagem Que eu tinha vindo lá pra cá Aqui tem outra parte Galera Só que eu acho que Tem construção ainda Não tá pronto no jogo E aí Passei o portal Voltei pra cá Esse de lava aqui Eu não posso colocar ele No verdade Eu posso colocar assim Em tanteiro Só que eu tenho que abrir Aquela parte de lá Pra colocar ele Já que ele come galinha Também Ih, tô tudo com fome aqui E aqui Ah, eu tenho bastante galinha Colocar umas duas aqui Olha Quase que ele consegue sair Eu vou fazer um canteiro Do lado de cá Pros de mel Aqui Foda que o mel ali É Posso fazer pro Pro de mel Ué O que que é aqui? What, nigga? Eu tinha colocado Alguma coisa aqui Fazer uma base aqui Pro de mel Os de mel Ele come uma frutinha Específica Que tem naquela área Lá que eu tava, galera E o de água Eu vou colocar Nessa parte de cima Uma vez 250 Que merda Não tenho dinheiro Posso pegar isso aqui Isso aqui não vai dar 250 Deixa eu ver quantos tá valendo Tá valendo 15 ainda Hum Merda Deixa eu só ver quantos que é aqui Não, é 450 Vou colocar o bichinho d'água Nesse azulzinho Ele vai dar isso aqui Nessa parte de cima aqui Vai dar 30 Tá vendo? Tô ganhando 15 E o mel Dá 30 também Galera Valeu que tá vendo esse episódio Curtiu o joinha em flor E até o próximo episódio E até o próximo episódio